Esse cara aqui é o Nilgó. Também conhecido como Antílope Azul, é o maior antílope da Ásia. O nome Nilgó significa literalmente vaca azul. Mas acho que isso precisa ser esclarecido para nossos amigos indianos, pois eles podem estar pensando que é um cavalo azul. Esses indianos têm cada ideia, tenha misericórdia. O macho pode pesar até 300 quilos. O Antílope Azul é um camarada muito gente boa. Apenas o macho corno que possui chifres. São animais sociáveis, geralmente encontrados em grupos de até 10 indivíduos. Mas já foram avistados grupos maiores, com até 70 miliantes. São mais ativos no início da manhã e no final da tarde. Apesar desses camaradas terem uma excelente visão e audição, eles não possuem um olfato apurado. Embora sejam normalmente silenciosos, podem emitir um rugido vocalizador. Calma? Obrigado.